Anjo Films Que voltei em ti, e ora me caricia Que voltei em ti, e ora me tá enra Que voltei em ti, e ora me tá bubat Ei ma, besame, Que voltei em ti Atama 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 kitta pabo filmi Ora non stovunto na nassunto Para que duración la ganas curpa vira uno Vamos iban comisar Com mi ma na bo cintura esta tenendo enbuena Tremendo culpa, me dá gosto La gabolep não conquista, me diz no dúvida do xí Relax, passou em momento, tá de nós Explora, meu coração tá um amor de dois E quer seguir visando mais a coisa Passou-me, tá, com o novo sim, tipo Pisa-me, que bota sim, de hora me carícia Que bota sim, de hora me tá enha Que bota sim, de hora me tá tudo Pisa-me, que bota sim, de hora me carícia Que bota sim, de hora me tá enha Que bota sim, de hora me tá tudo Mami, revelami, turbo sentimento não Não tem motivo pra você seguir escondendo Dizendo a me 10, de hora vou te enganar Com o telefone, eu tenho que chamar Baby, tem a coda, bem conecta, cercami Essa aqui tá nos hotspots Baby, não stop, sigi Van sky, van high Lága me vai, mas eu comi por bar Vou dar dinheiro de amor Vou saco-me, de água, pa vou flor Me noto um bad boy Diz-me que vou pensar o rato Se vou vir, dote um buraco, um bloco, baixito Me diga e chloe, me pavou Diz-me, que bota sim, de hora me carícia Que bota sim, de hora me tá enha Que bota sim, de hora me tá culpou Diz-me que bota sim, de hora me carícia Que bota sim, de hora me tá enha Que bota sim, de hora me tá culpou Oh, 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 oh Transcrição e Legendas por Quintena Coelho